Pão de queijo com creme de leite Ingredientes 1,5 xícara de chá de polvilho azedo 1 caixa de creme de leite 1 xícara de chá de parmesão fresco ralado Preparo Reúna todos os ingredientes Em uma tigela, coloque metade do polvilho, o creme de leite, o parmesão e misture com uma colher até que tudo se incorpore. Adicione o restante do polvilho e misture com as mãos até formar uma massa lisa e que não grude. Molde a massa em formato de bolinhas, do tamanho que preferir, coloque as bolinhas de pão de queijo em uma forma untada com margarina com cerca de 2 cm de espaço entre elas. Leve a forma com as bolinhas ao forno pré-aquecido a centésimo octogésimo graus por cerca de 35 minutos ou até dourarem. Retire a forma do forno e está pronto para servir. Molde a massa A CIDADE NO BRASIL